É que eu já tô preparado, tá já fiz minha mala Molendo pra ver, me livrei da namorada Que eu sou cachorro, sou do time nato Ela me odeia, mas sempre eu tô nos papo Foco no meu cara, sabe de se foda Não ia desprezo, mas nem coisa boa Eu vou voltar, mas não era pra ela Sem amor, voltei pra ela É que hoje eu tô bem, as notas de sempre enche meu bolso É que meu olhar hoje, ele é todo blindado Meu coração já tá bem frio, ele é gelado O carro é importado e essas grifes fala pra bebê me jogar de lado É que pra entrar na minha vida é um campo minado E se eu tô aonde eu tô, eu sou abençoado Um soldado bom nunca falha Os guerreiros do rei vencerão a batalha Hoje eu tô rico, hoje eu tô rico, mas eu já fui tralha Só Deus quem me guia e ele nunca falha E elas se dizem puras Na 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 Essas meninas são putas Ai 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 É que hoje eu tô bem, as notas de sempre enche meu bolso É que meu olhar hoje, ele é todo blindado Meu coração já é bem frio, ele é gelado Ele é gelado Frio e gelado Meu coração tá assim Nem tenta vir até mim Ela tem a cara e vai fuder com a minha vida Foi só uma vez, se tornou minha preferida Fui ou eu te contrato, que mina bandida Eu entendi que dessa forma foi a despediça Eu te vim nessa atibala em Brasena clandestina Revoar na sua casa, vim sentando só pro crime Vem jogando, vem de lado, foi tirando a sua coxinha Hoje a noite é só fora, o terror das vizinhas E eu, e quem por isso não, manter acionar Liga pro Tiano, o coração tá lacrado e a chave não dá pra encontrar Você, bem quem eu sou, é zoado eu vou voltar Seguindo o assinamento do gordinho, um pololo e do fa-fá Tchau